Olá pessoal, me segue aí, vem comigo aqui, deixa eu fazer uma reflexão maravilhosa, tá bem? Aproveitar que eu tô nesse clima aqui, que eu nunca mais percebi isso aqui, ó, nunca mais vivi isso. Quando eu era criança, né, a gente criava galinha lá na casa da minha avó, na Interzina Piauí. Eu quero aproveitar e trazer uma linda reflexão da parte de Deus, gente, tá bom? Deixa eu tirar aqui, gente, lá no livro de Filipense 2, né, Paulo vai falando da vontade de Deus, falando da humildade, dos comportamentos, e ele começa a falar sobre Jesus, ele começa a dizer que Jesus, ele, né, como rei, ele tomou forma de servo. Primeiro, ele se esvaziou, depois tomou a forma de servo e tornou-se obediente. Obediente é que Jesus Cristo, ele veio para cumprir a lei, né? Jesus Cristo veio para cumprir a lei, algo que nem eu, nem você conseguiríamos nunca. Era impossível para o homem natural. Somente um Deus Todo-Poderoso, que criou a lei, ele veio e cumpriu por nós. Seu filho veio, ó, vou cumprir. Os meus filhos não conseguiram e não vão conseguir, então eu vou cumprir. Então, o nosso Deus veio, ele veio sob a lei, abaixo da lei, cumpriu a lei, gritou naquela cruz, dizendo, está consumado. E foi consumado. E hoje nós estamos salvos pela graça. E essa reflexão que Paulo estava ensinando, amém, para os seus discípulos. E eu quero trazer para você também, porque Paulo disse, serem de meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Amém? E eu sou imitador de Paulo. Então, eu quero trazer essa palavra para você. Querido, a partir de hoje, esvazie-se de você mesmo. Porque quando você se esvazia de você mesmo, não há seta de Satanás, não há nada que possa tirar a sua paz. Amém? Não há nada que possa atrapalhar a sua caminhada com Cristo. Tome forma de servo. Seja servo, seja o menor. Porque Deus exalta aquele que se humilha. Amém? E seja obediente. Seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente aos comandos também do Espírito Santo, claro, com certeza, dentro de você. Respeitando o templo e morada do Espírito Santo, não violando para que você possa alcançar as bênçãos do Senhor. Deus abençoe vocês. Guarde essa reflexão aí. Amém? Em nome de Jesus.